Sobre o caso do acidente registrado aqui em Maringá, lá na Praça da Igreja Divina e Espírito Santo. O veículo voador. Ontem, por volta de 9h20 da noite, uma imagem que assusta quem vê. Um carro voa e do meio da praça ele vai parar no meio da avenida ou do outro lado da avenida. A Nádia Lopes agora, ela já trouxe aqui algumas informações, agora a reportagem completa aqui no programa. A câmera de segurança da Igreja Divina e Espírito Santo registrou o carro voando depois de bater em uma árvore. O motorista, transtornado, quase foi pelo caminho da luz. O veículo parou próximo à porta principal da igreja. O homem, de 36 anos, estava acompanhado da mãe. Os dois discutiam no momento do acidente. A equipe médica do SAMU e socorristas do Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas, que foram encaminhadas para hospitais de Maringá. A frente do carro ficou danificada. Segundo informações de testemunhas, o motorista estaria abalado emocionalmente, pois havia acabado de participar de uma reunião religiosa. Coincidência ou não, o veículo veio parar em frente a esta igreja. O condutor estava em surto psicótico e teria ameaçado tirar até mesmo a vida da própria mãe, jogando o carro contra esta árvore e também contra um poste. As equipes da polícia militar foram acionadas. E por tentar matar a própria mãe, este condutor poderá responder por lesão corporal ou até mesmo por tentativa de homicídio. É, que coisa, né? Teria que participar. Essa é uma informação que chegou para a Nádia de forma extraoficial. Ele teria que participar de uma reunião e aí, né? Que coisa absurda, meu Deus! Graças a Deus que ele não se machucou, se é que ele estava em surto na hora, não sei. E a mãe dele também, que estava ali no banco do passageiro. Olha aí, ó. Esse é o percurso que o carro percorreu, ó. Foi arrebentando tudo, derrubou pé de coco, né? Pé de coqueiro, pé de palmeira e foi parar na porta da igreja. Na porta da igreja, ó. Eu vou dizer um negócio para vocês. Deus protegeu ele, viu? É, Deus protegeu ele, principalmente a mãe dele. Porque numa dessa aqui, se a pessoa é arremessada do carro, o pior poderia ter acontecido. Isso aconteceu em Maringá, viu, gente? Igreja Divina Espírito Santo, ali na praça, na praça, é a praça da igreja, né? Ali na Avenida Pedro Taques.